Renascimento O termo renascimento é comumente aplicado à civilização europeia, que se desenvolveu entre 1300 e 1650. Além de reviver a antiga cultura greco-romana, ocorreram nesse período muitos progressos e incontáveis realizações no campo das artes, da literatura e das ciências, que superaram a herança clássica. O ideal do humanismo foi sem dúvida o móvel desse progresso e tornou-se o próprio espírito do renascimento. Trata-se de uma volta deliberada que propunha a ressurreição consciente, o renascimento do passado, considerando agora como fonte de inspiração e modelo de civilização. Num sentido amplo, esse ideal pode ser entendido como a valorização do homem, humanismo e da natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural. Conceitos que haviam impregnado a cultura da Idade Média. Para nós entendermos tudo o que se passou na época do Renascimento, grandes artistas deixaram obras com pistas que revelam o ser de cada um deles. Artistas do Renascimento Música 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 O nascimento de um gênio. Michelangelo nasceu em 6 de março de 1475, em Caprese, uma pequena cidade italiana. Aos seis meses de idade, seus pais se mudaram para Florença. Em março de 1505, Michelangelo é chamado a Roma pelo Papa Júlio II. Começa então o período heróico de sua vida como artista, fazendo muitas obras a pedido do Papa. Muitas dessas obras destacaram sua carreira. Aos seis meses de idade, seus pais se mudaram para Florença, fazendo muitas obras a pedido do Papa Júlio II. Aos seis meses de idade, seus pais se mudaram para Florença, fazendo muitas obras a pedido do Papa Júlio II. Aos seis meses de idade, seus pais se mudaram para Florença, fazendo muitas obras a pedido do Papa Júlio II. Aos seis meses de idade, seus pais se mudaram para Florença, fazendo muitas obras a pedido do Papa Júlio II. Aos seis meses de idade, seus pais se mudaram para Florença, fazendo muitas obras a pedido do Papa Júlio II. Aos seis meses de idade, seus pais se mudaram para Florença, fazendo muitas obras a pedido do Papa Júlio II. A Capela Sistina No teto da capela, Michelangelo nos mostra sua incrível visão da criação do universo com grande perfeição. A embriaguez de Noé O dilúvio universal Os episódios bíblicos da história do povo hebreu Adão e Eva expulsos do paraíso E a mais famosa imagem, em que Adão recebe do Senhor o toque vivificador de sua mão estendida, tocando os dedos do primeiro homem. Uma das grandes obras que marcou a vida do artista é Pietá. Descreve Maria como uma jovem segurando o Cristo morto em seus braços. Obra do início da carreira do artista É de extrema beleza e tecnicamente impressionante. A carne sob o ombro de Cristo Pietá também faz parte da história, porque foi uma das primeiras obras assinada pelo artista que a criou. Não podemos esquecer de Davi, uma das mais belas esculturas. Ela mostra como o artista trabalhava no corpo humano se preocupando com mínimos detalhes. Michelangelo morreu em Roma em 18 de fevereiro de 1564. Música 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 Música